Fala meus jovens padrões, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E este aqui é um vídeo de highlight, são só 5 casos que eu fiz. É um pouquinho antiga, tipo do meio do final do ano passado pra cá. E se vocês gostarem, quiserem ver mais desses jogos, desses clipes, eu posso produzir mais vídeos pra vocês. E lembre-se, twitch.tv barra nerd engenheiro. Todos esses clipes foram feitos em live, conversando com o chat, batendo papo com vocês e comemorando com vocês. Espero que vocês curtam um ótimo vídeo. É, eu vou reforçar o alçapão do Freezer, velho. Você vai ficar aí, Ícaro? Não dá mais tempo não, dá mais tempo não. Não dá mais tempo não. Nossa, Jesus. Hoje tem, tem, tem tweet, tem tweet. Tem escada, tem escada. Peguei, bela cal. Tô lá. Tem mais zona principal, guys? Não, no princípio não. Fica aí, Ícaro. Fuxaram brabo, velho. Fuxaram brabo, velho. Fuxaram brabo, velho. Fuxaram brabo. Fuxaram brabo. Fuxaram brabo. Fuxaram brabo. Fuxaram brabo. É, vamos administrar. É, tá safe. Tira nada. O Freezer é meu aqui, velho. O Freezer é meu. Fica perto... Ô, Mika, Mika. Fica perto aqui da porta do Freezer, que elas não morram, velho. Cê já... Relaxa, Mika. Tá, não. Nada não. Parece que você achar melhor. Aonde? É azul. É azul. É azul. 50 de vida. Alguém lá. Ah, é o West. West, West, West. Cê quer trocar? Não, não, não. Fica aí. Não, porque tem na escada. Eu vou ser quinsado e vou correr. Eu vou entregar a pilar pros caras. Fica assim, fica assim, fica assim. Entendeu? Tem escada. Vai, mas eu vou tá acionado. Dois azul. E um em escada. Não, mas eu vou matar a eu, não, Rott. Ela tá com 50 de vida, fecha? Ah, entrou, entrou. Tá muito em meado. Peguei ace, to com defuser, peguei sledge, peguei, peguei. Pronto, é só Twitch, 50 de vida, pronto. Vamos segurar ela. Acho que ela ta freezer. Boa net. É isso. Não, isso aqui é, esqueci o nome, jovem pan. Jovem Spanka. Não, é um pão pequeno não, jovem pan. Sim. Maravilhoso. É tipo um pão de forma, só que ele ainda ta em formação. É pequeno, formação. Caraca vei, to solando a galera de caveira aqui. O melhor do Fred é ele mitando a Persi vei. É. Os caras estão mitelando vei. Eu quero ficar mitando pra porra de Pimbos. Boa. Agora ele derrodei. Odeci, quem separa o morreiro que você ama? Meu amigo. Boa! 5k, 5k de caveira vei. Eu só fui varado, mano. O que é isso? O que é isso? A definição é essa, hein? Nossa. Depois ele fala aqui. Tô perdido, guys. Kunta активizar mais, pergada com a proposta defesa. Aplausos. 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 Eu sei. IQ, ou sapão. Descendo a escada do mergulho aí no nerd eu acho. Não tenho certeza. Escada meio, escada meio. Corredor, guys. Lá no corredor. Peguei, peguei 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 Mergulho Mergulho Entrou um bomb e o outro pro corredor Subiu Mergulho Oh, você não deita não? O último O último Tá aqui, tá aqui Mergulho Corredor Cuida do corredor que se vier porta mergulho Porta mergulho Porta mergulho Uh! Ciclante, velho Levamos Valeu Valeu Caraca Avançando 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 aqui na minha esquerda Tem dois Tem dois Tem dois Avançando Avançando Nossa, mano Não Tem dois Tem dois Tem dois Tem dois Tem dois Tem dois Pois é time, não precisa dar essa cara Pera Pera, pera Pera, pera, pera Merda Entrou, liga Peguei, peguei Escada branca Branca Só ela, só ela Onde está Só enche o saco dela Isso Não vou dar cara Vou ficar escondido Eu não sei onde ela está Vocês têm as câmeras Relaxa, relaxa Tá vindo Entrou o Sweet Master de novo Tranquilo Termitado Relaxa 50 segundos, Icarus Você segura certinho Pronto Pronto, é isso, galera É, mano A gente pegou muito a cara Isso Tem no Na alfândega Estrada Ah, vagabundo Vai, hein É Tem no grupo esse aí, próximo da porta Tá plantando, parece Puta Tomei Pronto É isso É isso, velho 5K Foi isso mesmo, velho 5K Vambora Se alguém for ali em cima eu vou Sozinho eu não vou Eu vou, eu vou Você vai então, eu vou também Tá aqui no Rometida Bar Rosa Bar Rosa Bar Rosa 20, Nego Boa Mais Tô marcando o corredor, certo? Tem cauda Ainda não rola Ainda não rola Nargui Vocês podem recuar Tem ninguém nargui demais, eu acho, não Tem sim Tem sim Tem sim, peguei Tá, o outro tá no VIP Tá no VIP Tá fora Tem sim Vai não, tá Tem sim Boa 5K É isso Tchau